Fala pessoal, tudo bem? Quem tá falando aqui é Leonardo Carvalho, sou um empreendedor digital e eu quero ajudar você a montar seu negócio digital, tá bom? Então vamos lá. No vídeo de hoje eu vou falar de 6 estratégias de como ganhar dinheiro no YouTube, tá bom? Isso aí fica até o final do vídeo porque são 6 estratégias bem legais e a última é melhor. Mas não pula o vídeo não, porque a sexta é melhor, mas assim, as outras vão ajudar a formar a sexta e fechar esse conhecimento todo. Se você gostou da ideia desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta e compartilha esse vídeo aqui. Se você quer um canal de sucesso, o que você precisa é de visualizações. E assim, pra conseguir as visualizações existem estratégias, tá? Não adianta você criar um canal, gastar o tempo fazendo conteúdo, pesquisando, publicar e assim você não ter feito a coisa certa pra que seu vídeo seja encontrado. Então vamos lá, os 6 passos, tá? Passo número 1 pra ganhar dinheiro no YouTube. Tenha um canal de nicho. O YouTube é uma ferramenta de busca, tá? Assim como o Google é uma ferramenta de busca. Então quando a pessoa acessa ali o YouTube, ela normalmente, ela tá buscando resolver um problema. Se você tem um canal que tem vários assuntos diferentes, o YouTube entende que você é um canal genérico, que você não é especialista. E a pessoa, quando quer resolver um problema, o YouTube vai indicar um especialista. A preocupação principal do YouTube é com as pessoas, com os usuários, tá? Então ela vai fazer de tudo pra atender melhor, de forma possível, os usuários, tá? Por quê? Porque ela quer que o usuário volte na plataforma do YouTube, ela quer que o usuário resolva o seu problema, tá? Então ela vai indicar, principalmente, os canais que são específicos sobre algum assunto. Por exemplo, você tem um canal de videogames. É de nicho? Sim, é de nicho. Mas dentro do canal de videogames, você pode ser que tenha um canal de Free Fire, que tenha um canal de Roblox, que tenha um canal de CS, enfim, de vários assuntos diferentes. Se o seu canal for específico de Free Fire, quando alguém digitar lá vídeos, videogame, Free Fire, é muito mais fácil o YouTube indicar você que tem um canal específico naquele assunto do que um outro canal de videogames, que pode ter até muito mais vídeo, mas que ele fala de todos os jogos. É muito indicado você se especializar, você seja um especialista. Como é que você faz isso? Cria um canal de nicho e, se possível, de sub-nicho. Vai funilando ali pra você poder atrair pessoas interessadas naquele assunto. Inclusive, quando você cria também um canal de nicho, você se torna uma autoridade sobre aquele assunto, porque você fala especificamente sobre ele. E você vai explorar ao máximo, em profundidade, aquele assunto. Vamos dar um segundo exemplo. Site de relacionamento. Relacionamento é o quê? Casamento, relacionamento entre amigos, trabalho, relacionamento pai e filho, relacionamento de casamento, como conquistar uma namorada, como reconquistar um ex-namorado ou um ex-marido. Mas se você fala sobre todos esses assuntos, é a mesma coisa. A pessoa, quando for buscar, o YouTube vai falar assim, existe algum canal que fala somente sobre como reconquistar uma ex-namorada? Se existe algum canal que fala sobre aquilo ali, que tem alguns vídeos específicos sobre aquilo ali, ele diretamente vai fazer a indicação desse canal. E é aí que você entra produzindo um conteúdo específico. Vamos lá, vamos pra segunda estratégia. Faça um vídeo sobre o que as pessoas estão procurando. Não adianta você ter uma técnica genial, fantástica, mas que ninguém está procurando. Então, o que é mais fácil de você ser encontrado? Você criar um vídeo específico sobre como é a gente na internet, demonstrando algum assunto específico, ou você falar sobre a reprodução das abelhas africanas na primavera, da região tal, entendeu? Então, se você especifica muito, você restringe a quantidade de pessoas que estão procurando sobre aquele assunto. É lógico que nichar e subnichar é importante, tá? Não estou dizendo pra você não nichar, mas mesmo dentro dos nichos existem assuntos que vocês estão procurando. Como é que você vai conseguir resolver isso aí? Vem aqui comigo, ó. É oversuggest.io, ó. Aqui mostra, por exemplo, ó, como ganhar dinheiro na internet. Tá vendo aqui? Ele está mostrando que existem 60.500 buscas por mês sobre como ganhar dinheiro na internet. Ele, inclusive, mostra aqui a palavra-chave. Isso aqui eu vou falar um pouquinho mais na frente, tá? Mas ele mostra aqui o volume de pesquisas, ó. Como ganhar dinheiro na internet, 60.000. Como ganhar dinheiro extra, 14.000. Na internet grátis, 3.600. E por aí vai, ó. Tem uma infinidade, tá? Esse site é um site que vale muito a pena. Essa informação antigamente era difícil de conseguir. Hoje em dia, assim, em um clique, você consegue essa informação. Vamos botar aqui como... Vamos lá, reprodução. De abelhas. Olha, ainda tem gente pesquisando. São 50 buscas. Aqui nas palavras-chave, tá vendo? Tudo zero. Volume de buscas aqui, ó. Zero, 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 zero. Então, assim, o trabalho para produzir um vídeo, pesquisar, gravar, editar e publicar, é o mesmo. Só que quando você produz um conteúdo para quem não está pesquisando, você, na verdade, você não vai atingir ninguém. Existem assuntos... Vamos falar só de abelhas aqui. Ó, 60.500. Caramba, é a mesma coisa. Então, sobre abelhas, tem gente pesquisando. Mas sobre o quê? Aí já são outras coisas. Sonhar com abelhas. Abelha já está aí. Abelha desenho. Abelha PNG. São outros assuntos. Então, você tem que ver o que se enquadra aqui e o que é comercial também. Tem outros assuntos aí. Se você botar aqui, por exemplo, futebol, um milhão de buscas. Tá vendo? Então, assim, isso aqui você já consegue ter uma noção. Ó, futebol, futebol. Então, assim, você tem que ver o que as pessoas estão buscando e dentro do que elas estão buscando, como é que é a concorrência, como é que está a disputa dessas palavras-chave e, ao mesmo tempo, qual é a oportunidade comercial que você tem aí para explorar. O YouTube, na verdade, ele vai dar prioridade, vai priorizar sobre assuntos que as pessoas estão buscando. Então, agora, vamos para a terceira estratégia. Diariamente, coisas acontecem no mundo e são geradas notícias, novidades, tá? São inventadas novas coisas, novos produtos. A partir do momento que elas são criadas, são lançadas, você não tem um conteúdo ainda no YouTube e, de repente, aquele conteúdo gera uma demanda de buscas e as pessoas primeiras que conseguem colocar aquele conteúdo na internet, normalmente, elas têm um impulsionamento de visualizações. Por quê? Porque quando aquele negócio acontece, você reage rápido e publica um vídeo, ou um assunto que está acontecendo naquele momento, né? Quando as pessoas forem buscar, existem poucos vídeos ainda. Então, a chance do YouTube te indicar, porque você é pioneiro, porque você é um cara que está conectado, que está ligado no que está acontecendo, então existe uma grande chance do YouTube te indicar, tá bom? Então, tem pessoas, inclusive, que têm suas estratégias de ficar ligado nas notícias e ficar publicando o que está acontecendo ali, tá? Então, você pode pegar carona nesses eventos, tipo, uma notícia de jornal, um rock em rio, uma data comemorativa, um ator famoso, uma personalidade, enfim, você pode aproveitar esse volume de buscas que tem direcionado para aquilo que está acontecendo naquele momento ali, para pegar uma carona falando sobre aquele assunto, entendeu? Então, agora, vamos para a quarta estratégia. No YouTube, existem várias pessoas ali com canais com assuntos semelhantes, tá? Se você fala de relacionamento, tem um monte de canais que falam sobre relacionamento, são concorrentes, na verdade, que falam os mesmos assuntos. Então, você pode buscar esses concorrentes que têm assuntos semelhantes ao seu, que têm os mesmos tipos de nicho, e você busca, vai lá no canal dele, dá uma olhada em que tipo de vídeo eles estão produzindo. Então, eu vou voltar aqui e pegar outro canal aqui da Patrícia Elias. Então, aqui, ó, tem vídeos delas de 43 mil, 16 mil, 126 mil, 21 mil, 168 mil. Então, vamos classificar para os mais populares. Então, ela tem aqui, ó, 6 milhões, 4 milhões, 3 milhões, 3 milhões. Então, a estratégia é basicamente essa. Você vai visitar outros canais, canais concorrentes, canais dos mesmos assuntos, mesmo tipo de nicho, vê a classificação, os mais populares, pega esses vídeos que estão bombando, né, os mais visualizados, tenta estudar o que as outras pessoas estão fazendo sobre isso, produz o seu próprio conteúdo, bota o seu DNA, lança esse vídeo, e a chance deles bombarem, assim, é muito grande, entendeu? E vê como é que eles estão fazendo não só o conteúdo, mas também a thumbnail dele, qual o título que usou, quais as suas palavras-chave, entendeu? Fazer essa pesquisa para poder aproveitar esse caminho trilhado para essas pessoas, porque, assim, se bombou, é porque as pessoas estão buscando. Se as pessoas estão assistindo, é porque as pessoas têm interesse. Quinta dica, tá? Essa dica aqui é fundamental. Às vezes você vai falar sobre um assunto, mas você não vai usar a palavra-chave correta. Tem muita gente, às vezes, que fala sobre assuntos interessantes, mas não bota a palavra-chave principal no título, na descrição, nas tags. Use as palavras-chave mais buscadas. Ah, mas como é que eu vou fazer isso? É isso aqui, ó, lembra o que eu falei? Vai lá, bota aqui, emagrecer. Tem 90 mil buscas, tá vendo? Uma busca pra caramba. E aqui você vai ter as palavras-chave, com o volume de buscas dela. Emagrecer, como emagrecer rápido, emagrecer rápido. Emagrecer com saúde, como emagrecer em uma semana, como emagrecer o rosto. Com isso aqui, você já consegue ter uma noção qual tipo de conteúdo você vai produzir, quais são os títulos que você vai usar. E produz esse tipo de conteúdo, de acordo com o que as pessoas estão buscando. Aí você vai ter milhares de opções aqui. Aí você vê o que mais te interessa. E aqui você vai ter várias opções também pra você fazer outros vídeos, né? Já que o seu canal vai ser de nicho, você faz algum sobre esse assunto aqui, e vai explorando outros vídeos. Faz um, faz outro, vai produzindo, tá bom? Então, essa é uma grande dica. Se o seu canal for grande, você pode usar as palavras mais concorridas, não tem problema nenhum, porque o seu canal já tem força. Se o seu canal é novo e está começando agora, provavelmente não é indicado você usar as palavras-chave principais, as mais concorridas, porque tem muita gente usando e o seu canal não vai ser encontrado, vai ficar lá no final da fila. Então, tenta buscar palavras que estão sendo buscadas, são palavras-chave, mas que estão um pouquinho menos concorridas. Isso é uma estratégia bem interessante também. Vai comendo pelas bordas, digamos assim, tá? Nesse vídeo aqui, eu estou falando sobre seis estratégias, mas existem diversas outras. Se você quiser se aprofundar nesse assunto, quiser conhecer um pouquinho mais para poder ganhar dinheiro de verdade trabalhando com o YouTube, eu vou deixar aqui embaixo um vídeo que fala sobre isso, que vai se aprofundar sobre isso, não só sobre o YouTube, mas também de outras estratégias que complementam o trabalho com o YouTube, que no YouTube você consegue ganhar dinheiro, mas existem outras formas de ganhar dinheiro também na internet. E eu acho que vale muito a pena, tá? É algo que você vai se tornar um profissional. É algo que você vai aprofundar seu conhecimento e com isso você vai acelerar teu processo de ter o retorno logo, tá? De fazer a coisa certa para ter o resultado certo, tá? É importante você ter a mentalidade de saber que existe uma construção entre você começar e você realizar, né? Você sai do ponto A até o ponto B e no caminho tem um processo de aprendizagem e você pode encurtar, né? Em termos de tempo, esse caminho pegando a dica de pessoas que já trilharam esse caminho e já chegaram onde você quer chegar. Então agora vamos para a sexta e para a melhor estratégia de todas, tá? Se você acha que as pessoas hoje ganham dinheiro com visualização no YouTube, tá certo, as pessoas realmente ganham. Mas essa não é a melhor forma, tá? Para você ganhar dinheiro de verdade no YouTube, você precisa ter muita visualização, milhares, milhões de visualizações. E pessoas como o Felipe Neto, o Lucas Neto, o Whindersson Nunes, essas pessoas têm milhões de visualizações diariamente. Então aí sim, com esse volume, eles conseguem ser bem remunerados. Mas para quem está começando, que você que vai ter, sei lá, 100, mil, 2 mil, 10 mil visualizações, o que o YouTube paga é muito pouco, proporcionalmente, tá? É uma construção, obviamente, vai chegar o momento que o volume de visualizações vai ser maior, você vai ganhar mais, mas existem outras formas de você ganhar dinheiro. Então agora eu vou conectar todas essas formas para você entender essa estratégia. Se você tem um canal de nicho, se você usa as palavras-chave corretas, você, naturalmente, você vai atrair um público interessado naquele assunto, tá? Seja emagrecimento, seja em relacionamento, seja videogame, tá? Então se você tem um grupo de pessoas interessadas, nichadas naquele assunto que você está falando, provavelmente essas pessoas vão enxergar você como autoridade. E como autoridade você exerce o poder de influência sobre elas, né? Ou seja, se você indicar, ah, eu faço isso, tenta fazer também, provavelmente algumas pessoas vão seguir o que você está falando, até porque você é um especialista. Você vai indicar alguma coisa que vai ajudar essas pessoas. Então, aproveitando esse volume de pessoas que transitam no seu canal diariamente, você pode aproveitar para promover alguns produtos, sejam ele digitais ou produtos físicos, tá? Ou até serviços, para que você seja comissionado com essa venda. Mas calma aí, eu não estou querendo que você seja aquele vendedor chato, que fique empurrando coisa, que fique enchendo o saco das pessoas. O que eu estou falando aqui é o seguinte, você vai aproveitar o seu poder de influência que você tem, e você vai indicar produtos que você considera que sejam bons, que seriam bons para você, e você provavelmente vai ser bom para aquelas pessoas também. Não adianta você ter um canal de nicho de videogame e querer vender um produto para pele, não tem nada a ver, não é isso que eu estou falando para você. Imagina, por exemplo, então, que você tem um canal que fala sobre emagrecimento, e ali no seu canal você acaba falando sobre produtos que te ajudam a emagrecer, sejam dietas, sejam exercícios físicos, sejam produtos para pele, sejam algumas cápsulas. Então, quando você promove, você vai acabar exercendo uma influência dessas pessoas. Ou seja, imagina o seguinte, quantas vezes você já foi assistir um filme, e voltou falando, caraca, eu não fui lá ver o filme, o filme é bom para caramba e tal, e a pessoa foi lá uma semana depois e assistiu o filme. Quantas vezes você não foi no restaurante, indicou o restaurante, as pessoas foram no restaurante que você indicou, foram numa pousada que você indicou, você chegou com uma roupa, com um tênis legal, e as pessoas, cara, que legal, comprou onde? E as pessoas acabaram comprando um produto igual ou semelhante àquele que você indicou, só que atualmente você já faz isso, todo dia você faz isso com seus amigos, com seus familiares, só que você não ganha nada por isso. Uma das estratégias de você trabalhar em algumas plataformas que permitem isso, é você indicar como você sempre indicou um produto, e quando a pessoa consumir aquele produto, através de um link, que é o link de indicação, você vai ser remunerado por isso. Ah, mas calma, você deve estar achando, ah, mas pô, isso é um saco ficar indicando. Gente, você já faz isso. Só que sabe qual é a diferença? Uma comissão, um comércio, uma loja, 2, 3%, uma comissão de um produto digital varia entre 40% e 70%. Imagina você indicar um produto, que é um produto que você usa, um produto que você acredita, que você confia, e você ganhar uma comissão de 60%, 65%, principalmente porque esses produtos, eles têm uma variação de preço que vai, sei lá, de R$50 até R$1.000. Imagina você indicar um produto de R$1.000 e ganhar uma comissão de R$500, de R$600. Isso é muito legal. Então, assim, existem hoje no mercado três plataformas, que eu vou deixar aqui o link aqui embaixo, que é Hotmart, Monetize e Eduz, e através dessas plataformas você pode ser um afiliado. Você pode tanto se tornar um afiliado de um produto, indicar esse produto, como você pode ser o criador de um produto desse. Então, existem outras estratégias, a gente vai entrando em outro universo. Vou deixar outro vídeo aqui embaixo, que indica como você começa nisso, porque é muita informação junto. Então, o mercado de empreendedorismo digital é um mercado novo, que tem muitas oportunidades ainda, mercado crescente, e que você pode ganhar dinheiro pela internet, trabalhando na sua casa. Então, tem pessoas que estão trabalhando com isso, estão ganhando aí R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$10.000, R$20.000, R$50.000. Tem gente até que consegue chegar a ganhar os seis dígitos, ou seja, mais de R$100.000 por mês, trabalhando com esse tipo de negócio. É um negócio extremamente promissor. Não é fácil, porque você tem que estudar, você tem que trabalhar, é mão na massa, não é dinheiro fácil, mas é algo que o tempo vai passar do mesmo jeito, você estando no seu trabalho ou desenvolvendo isso, só que o volume de resultado que você consegue atingir em um negócio seu é muito maior, tá bom? Então, eu vou deixar aqui embaixo o link também, para você entender como é que funciona esse mercado, e você entendendo, você vai ver que é algo muito promissor, e que você pode criar o seu negócio também. Espero que você tenha gostado dessas estratégias, tá bom? Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um comentário aí, o que você acha, ou então, se você já faz isso, se você já trabalha com isso, deixa um comentário para mostrar para as pessoas que é possível obter ganhos, comenta, compartilha também com algum amigo, que você acha que tem interesse, que tem perfil para fazer isso. Então é isso, gente, não esquece de dar uma olhada lá nos links, que eu deixei lá na descrição, tá bom? Acesse lá esse vídeo, que eu acho que vai te ajudar bastante, assim como me ajudou, e é isso, tá? Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Um grande abraço, e até o próximo vídeo.